Salve família belga na área, começando mais um vídeo no canal, se inscreve, deixa seu like, tamo junto, rapaziada, tudo pronto para ir para o Brasil, pega esse outfit do pai Olha isso aqui, conjuntinha da Rebook do Conor McGregor, acho que nem dá para vocês verem Mano, hotfitzinho brabo, tudo pronto, vou mostrar para vocês minha mala, as malas aqui, já está no jeito, até tirei fotos para não dar BO, coloquei isso aqui para diferenciar, Gustavo, vamos ver a nossa motorista, dá um salve Dá um adesivo então, pai, colocar na mala, para dar uma diferenciadinha, que por mala assim todo mundo tem, mano Ah, porra, para isso você quer mais adesivo, um só, um só, pô Dá um adesivozinho aí, já segue aí, rapaziada, bora Ah, então vou te dar o adesivo que me der, pode escolher qualquer um daqui Aqui é do Batman, aqui é do Batman Vai ficar gastando mais adesivo, né, beleza? Pô, o seu é diferente, pô, o seu é da hora, o seu ninguém tem, filho Não só, pô, diferenciado, é que eu ando esse aí, ó, pronto Rapaziada, sempre comprei mala, mano, é diferente, mano, para você viajar única A minha é muito simples, mas dá medo de outro pegar, tá ligado? Esquece, filho, agora já era Vou dar uma fotinha E é isso, rapaziada, ó Diferenciada agora, ó Se vai caindo lá Vamos ver que é minha, tá ligado? Então é isso, já já estamos partindo Três horas, três e meia, tem que estar no aeroporto E é nóis, rapaziada, acompanha Mano, quatro anos sem ir para o Brasil Estou chegando, vamos ver como vai ser a minha reação, velho Quatro anos, mano, quatro anos Rapaziada, estamos partindo, mano Aeroporto usada Olha o sorriso do pai, você é louco, essa idade, mano Estavam ajudando aí Bora, motorista Aí, pega a nave, filho Vambora, essa não tem no Brasa, tá? Essa não tem nem no Brasa, não tem Não, né, dá um jeito aqui, pai Como assim? Vai, rapaziada Dá um jeitinho Aqui, ó, ela vai de lado aqui, ó Bora, meu motorista Bora, bravo Vamos ver se vai fechar, hein? Vou daquele outro jeito, tá ligado? Tem um espaço ali Aqui não vai fechar nada Vai, pai, forçadinha, vai Tá, mano, ou vidro, vai forçar o vidro? Ah Aqueles piques, bora Vamos me livrar desse arrombado por uns dias Duas semaninhas, pai Nossa, vou passar na volta, vou passar para comprar fogos Duas semaninhas, faz o story Faz o story Vai bombar, mano Qual a companhia? Azul, né, mano? Só descer, pega a N5 para descer ou sair? Vambora naqueles piques, rapaziada Depois de quatro anos, mano Você acredita, Gustavo? Ué, tô te levando lá, tem que acreditar Quatro anos sem ir para o Brasa Qual vai ser a minha reação, será, mano? Nenhuma, você é uma arrombada sem coração Vai, rapaziada, modinho esporte Que isso, bebê O aspirador de pó fica potente, mulher Olha Porque ele é elétrico também, né? É híbrido É híbrido, rapaziada Gasolina Elétrica Super econômico Tá suado, infundido Rapaziada, acabei de despachar a mala, mano Vou achar o portão de embarque E vambora, mano Vambora Ih, pega a baleta, Lucas Aqui vai comigo, mano Porque o notebook tá aqui dentro Tá ligado? Tipo, o que tá aqui É o tipo que vai comigo Só estamos em choque Do carregador do notebook agora, mano Sei lá, mano Porque a bateria é grande Sei lá Como é que passa tudo de boa E tudo certo Vambora Aeroporto é de Fort Largo Gigante É isso aí, família Acompanha o vlogzão Quatro anos sem voltar pro Brasil Primeira vez É isso E eu tenho dois passaportes, mano Pedi meus dois passaportes Porque aí eu sou sendo americano Então Vai entrar no Brasil Eu entro com o brasileiro Pra entrar aqui Eu entro com o americano, tá ligado? Já passei ali pela Que não é a imigração, tá ligado? É a parte mais chata, mano A gente já atende Eles pegam Deixa tudo diretônico Do seu bolso É chato, mano Mas já passei pra essa parte Agora eu vou achar o portão de embarque E esperar lá, tá ligado? Procurar uma tomada Ainda bem que não encanaram Com o carregador também Do notebook Não sei Porque eu também encanei com isso Porque a moça, ela falou Não pode bateria grande Algo assim Então, beleza Vou achar o portão de embarque Achar a tomada Comprar uma água Ficar de boa, mano Falta duas horas pra embarcar E Que mais, mano? Vou usar pra embarcar É isso Comprar uma água Um sanduíche E eu paguei assento mais caro, mano Paguei 80 dólares É quase que uns 500 reais Vai ter um assento com Você põe o pé Ela falou que você vai conseguir Deitar um pouco mais Esticar o pé Porra Uma viagem de 8 horas, mano Já ajuda demais Você é louco 8 horas de viagem Vou direto Olha que louco É um voo direto de 8 horas, mano Então quanto mais conforto Você puder ter, melhor Tá ligado? Primeira classe O upgrade Tava mais 800 dólares Eu já paguei, mano 1.700 dólares 1.700 dólares Tá tipo Mano, mais de 5 mil Bem mais de 5 mil Quase 10 mil reais, mano Tá aí Comprei nas passagens em junho Pra viajar agora Em dezembro Então, mano Tá muito caro viajar Já dá o portão aqui, ó Já já nós vamos embarcar Mano, é o mesmo portão Que eu fui pra Vegas Com o Jean Capalon, mano Mesmo portão Caramba Deu uma nostalgia, velho Caramba Qual a chance Tá aqui, ó Tomadinho O senhor carregando E vambora, né Pegar uma coisa pra comer ali Uma água E já era, mano De fome, ó Comprei uma água 3 dólares Mas um Burger King ali Foi 10 dólares, mano Tá de boa Vamos sentar no avião Pro lanche Quero ficar com o cara Já tá me embarcando Volta 40 minutos É, rapaziada Vamos embarcar daqui a pouco Fiz uma amizade com o Márcio aqui Dá um salve aí, mano Corriam junto É isso aí, ó Viajando, fazendo amizade E, mano, a Claudia Leite Passou na frente de todo mundo Até os pilotos O Claudião ficou puto aqui, ó Calma, Claudião O negócio tá rico, pai Nossa, bebeu no Coca-Cola E ela champanhe Quando ela chegou Passou na frente de todo mundo Entrou, já era Esquece E, mano Fala pros caras aí Quanto tempo você tá no Zew? Hã? Quanto tempo você tá aqui no Zew? Estados Unidos? Ah, já tô 20 anos no mínimo 20 anos? Pra não falar 40 Demorou já já Pra me embarcar, mano A galera toda fica olhando, mano Isso aí é louco Vamos junto Rapaziada, graças a Deus Pra me embarcar, mano Pega a visão Já já nós volto, filho Graças a Deus Tô chegando no Brasil Rapaziada, já embarcamos Isso aí Pega a visão Pega a visão Pega a visão Homem-Aranha, mano Soltão Homem-Aranha de bom E a cadeirinha aqui, ó Acho que dá uma inclinadinha, tá ligado? Vamos embora Filha, cheguei no Brasil Acabei de passar na imigração Praça Federal E é isso Pode tá no Brasil Graças a Deus, mano Pai de 4 anos 5 horas da manhã, mano 5 horas da manhã, mano Tá 19 graus Tá calor, mano Falaram, tava quente Pelo jeito, tá muito quente Descer aqui agora Pegar as malas Se Deus quiser Ele não me chamou na receita ali, né Pra declarar nada Também não tem nada Até agora, tá de boa Tô trazendo nada Não tô com medo de nada Tá de boa Pegar a mochila Já era É isso Espero que meu pai já esteja aí Com o Andercinho Vambora Vambora Trocai no banheiro só E partiu Itapê Mas 2 horas de carro 8 horas de avião Mas 2 horas de carro Rapaziada Já cheguei Mas o Andercinho não tá aqui ainda Foi muito rápido Eu já peguei a mala Na hora de passar na receita ali O cara perguntou Só se você tava viajando sozinho Foi todo E ele pegou Deixa eu escanear sua marca Olha, escaneou Essa aqui Espanhou essa aqui E deixa eu passar de boa Mas isso aí Tá no Brasil, irmão Graças a Deus Na casa Cara, olha os caras ali Só esperando Vou tentar vir pra aqui Assim ele vê Vambora Vambora Fih Oxi Vambora Os caras não mudaram nada Como é que tá, carai? Não muda nada Os caras não mudaram nada Você mudou, carai 4 anos Tá mais bonita, mano Tá mais bonita, mano A gente foi rapidão Já saí da avião Já peguei a mala Já fiquei aqui Vejei que tava vazio Poxa, ele tava no lugar ali Chegamos bem antes Tá lá o maior tempão Chegamos bem antes Aí, ó 5 coisas aí Aí, família Pisando no Brasil Com o pé direito, mano Cê é louco, viado Cadê a nave? Vambora, filho Carroça, carroça Porra, mano Porra, quanto tempo Eu não vejo um Corsinha, amiga Caralho Caralho Aqui tem os milzinhos Os milzinhos Olha os carrinhos, mano Eu não vejo um carro desse, viado Eu tô cansado de ver Caralho Minha vida é diferente, mano Busão, canção, cara Não tem busão? Tem, mas diferente Esse busão Isso aqui não tem lá Eu acho, né? Eu acho, né? Ah, é Socorroco, ó Ó, a naveira Até hoje, filho Isso aqui tem história, hein, pai? Gente, ainda, hein? Porra! Difícil na nossa vida ainda Carro, é só trocar o óleo e o quê? Qual que é o segredo? Acabei de trocar, filho Não, pra durar desse jeito Meu, isso aqui nem água, não troca Está louco, tem que cuidar, rapaz Não, sério Se tivesse que trocar, eu trocava O cara é malu, né? Olha aí, doido Cadê você? Radar aqui, até esqueci Queria ter esquecido Que nos Estados Unidos Radar é a polícia, entendeu? É, agora é a polícia, né? É, pra você ficar no carro Com a ex-vergância Se pegar, pegou Se não pegar, difícil Olha o tamanho do radar Olha, mano, olha a vaca Caraca, porra, filho No aeroporto, hein? Praticamente na área do aeroporto A vaca, né? Parece que eu saí da cidade grande Tipo, dos prédios Não, mas queira ou não, né, meu Viracopos é interior, né, cara? Interiorzão? Aqui é interior Aqui é? É, aqui é interior, pô É região de Campinas, ali Campinas, ali, o bicho pega Campinas é bem maior que o Sorocaba, por exemplo Sim Mas... Mas Viracopos aqui É cidade do interior É um aeroporto na cidade do interior Muito da hora Por isso que é assim, esse jeitão Cheio de mata Aí, ó Nossa, agora é puro Ah, é puro, velho É interiorzão, né? Vamos rejuvenescer esses dias Tá certo que Se ficar colado atrás do caminhão assim A gente fica respirando diesel ali É Chegamos em Itapê, mano A gente já começa a ver as memórias Aqui é a Expo Agro Que isso, mano Lá no barraco Você tira o tênis do pé E coloca o chinelo, Ander Ander, sim Relaxa Amor é pertinho da polícia A polícia é aqui, ó Cavalaria Graças a Deus Cavalaria, cavalaria Marginal Olha o risão do carrinho Já nadamos aí já Você não Não, não era novo Uma vez não é nadou Uma vez Uma vez, uma vez nada nadou Entendeu? É, ué, nós era louco Você é maluco Vocês já pegaram isso aí poluído já É, ué O estar não fica doente fácil Quando eu era pivete Esse rio era limpinho Ah Rapaziada, chegamos em Itapê, hein Aqui, ó Curtição aqui Olha o tamanho que ficou Ó, tá bonita aí É, né É, caduvi, comprou? Compraram Compraram Com o cachorro aí, pai Eu tô vendo, filhão Bonitão ainda, hein Vai entrar na vendo o carro, Vi? Tá perdido, hein É isso Tá perdidão Bonitão aí, tá com o espelho bonito Tá bem cuidado, hein Tá perdido, só Caramba, mano As casinhas, mano É diferente demais O que é que é o interior também, né Não tem padrão, né Simplesinho, né Não tem padrão Caramba, tipo Parece que é tudo pequeno, tá ligado É, você que desligou, né Pra poder filmar Desliguei, é Se quiser desligar o ar também Desliga também Tá aberto, desliga o celular Caramba, aqui é o que agora? Não é? Farmácia aqui? Veteria agora Veteria, outra padaria aqui Olha o horto Olha, tá bonitão o horto, hein Reformaram tudo aí, ó Fazerada Padaria, onde você saiu? Padaria, é? Praça Praça, nossa senhora parecida Trouxe muito snow aqui Sim, andava muito pra ele Saudades Tá cozinhando aí, doido Se não é aquele ali Eu não pego os remédios proibidos, pavó Trabalho na farmácia O irmão dele que é o dono da farmácia Caramba, ó a igreja Tá bonitona, mano Igrejinha lá Aparecida aí Pulava kit skate, rapaziada Sério, louco Dá ideia, Dut Dá ideia, que você tá rindo aí, Dut Capote, hein Capote que dava aí Fala os capotes, hein Só aulas, filho Sério Ó o golzinho, mano Tem que ver de um golzinho O astrão é nave, hein Curta o astro Acho bonitão, ó Vamos dar mega, hein Mega da virada, hein Vamos fazer, hein, cuzão Imagina, né Ganhar, já nem volta mais pra gringa Ganhar a mega da virada Nem volta mais pra gringa Acabou o seu americano já Acabou o seu americano A América já era Fingei que tá as coisas lá também Tá louco, não? Malu, o Joe Biden Acabou com os Estados Unidos Se o Trump não ganhar A próxima eleição Acabou o seu americano Você tá falando sério? Maluco Não tô zoando Ah, não pra caralho É sério isso, é sério, velho É, se o Trump não ganhar Se o Trump não ganhar A próxima eleição Acabou o seu americano Ah, e os caras tiraram do Trump Na maior sacanagem Na maior... Tem estado que ele não pode Nem ser votado Na verdade, tem Porque os caras Que é bocota ele, mano Ele vai ganhar Ele é forte demais, tá ligado Apaziada, a primeira parada A padaria, mano Eu tô, tipo, perdido, viado Muito estranho, mano Acho que mais estranho Diferente demais, mano Diferente demais as ruas, mano Não sobe, pai Então já vamos lá Minha avó Tão pertinho, ó O shopping é aqui, né, cuzão O shopping é ali Ó o McDonald's lá, ó McDonald's lá, ó Da hora, gão Você não mudou nada, gão É, lão Acho que mudou Aí, rapaz A padaria, mano Porra Só os bolos Culinária do Brasil É top, né Sai louco O que você vai comprar? Mariedade, é, velho Mariedade 10 quilos? Comprando um pãozinho, né Quanto é que é o pão aqui? Quanto é que é o pão? Baratão 10 pão saiu 11 reais Baratos, mas Caramba Baratão É, as coisas já mudam, né 10 reais, 10 pão, mano 1 real bom? 1 real por pão? 1 real por pão Caralho Caralho 1 real por pão Filão Caralho 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 Lá na paduca É baratinho É, compra É 6 pão Dá 4 ou 3 reais É Aí, ó Mararado, 50 centavos Aí, em média Então, rapaziada Chegamos na minha avó, mano Cachorro aqui, mó selvagem Caralho Que mordeu o mano, hein Tô, sai do carro, sai do carro E aí, mozinha, que é isso? E pés na parada, viu? O que você tá, meu amor? Que lindo Será que diminuiu? Esse cara diminuiu? Boa mesmo, uma benção, uma benção Tudo bem? Parece que diminuiu, pô Olha aqui, ó, tamanhinho O tamanho do seu nariz Eu vou fazer 70 anos Caralho Caralho O que é, a gente merece Vai no portão ali E você, filho, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus Eu que é graça de Deus Hoje tá bom, amanhã A perna dói É velho assim mesmo Cozinhando, hein Que milagre é esse, mano? Opa Pai no fogão Aqui é gourmet, filhão Aqui são os melhores ovos do Brasil Aqui, não é, né? Isso, mano Eu faço a comida Mas ele Ele que esquenta Ele que faz ovo Ele que faz bicho Pra ele que ele quer É isso, aí sim Cachorro, cadê? Se não tiver ajuda Como que eu vou fazer Com essa casa grande Foi um empate Isso aí, rapaziada Tubaína, mano Isso aqui só tem no braço, mano Ah, brava Só tem no braço Olha ela aí Olha ela Olha como é que ele é Brava, né, vó? Essa daqui, ela é Ela é treinada, né, pata? É, vó Olha como é que ele é quando Olha aí Olha o presente do pai, vó Tô traz pro pai As cueca Tem umas coisas aqui dentro Tive que tirar da caixa, né, mano? Vê se você gosta aí, ó Caraca Vê se tu gosta aí Vê se Vê isso muito, né? Olha que seu Não, só as cuequinhas é padrão Você não esqueça A camisa Calvin Klein, filho Só assim, ó Várias Só do jeito que o pai ama, filho Padrão Padrão pai, velho Vou pegar aqui a zébia tudo pra mim Você tá louco? Sim, vou pegar a zébia tudo pra mim Vou pegar, vou pegar Vai aqui, ó Que veio aqui, ó Olha os perfuminhos Olha O que que tá escrito aí? Você tá louco Versace, filho de Deus Versace Você é louco Eu nem nunca tive, hein Versace, hein? Já tive perfume bom, hein? Mas Versace eu nunca tive Eu tô tentando usar mais perfume aí, ó Vou ter que usar, né? Tem que usar Vou ter que usar, né? Vai buscar daqui a pouco Vai buscar já Dá licença, não Acabei de dar seu presente Vou te dar mais Calma 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 Vários produtos aqui, ó Como é que eu vou fazer com esses produtos? Não sei nem usar, velho Ah, tá Não sei nem usar os produtos, ó É um kit que eu comprei da Versace Creminho Versace Aqui, ó Tem mais coisa aí Deixa eu ver, peraí Aftershave, hein? Isso aqui é pra depois de Depois de barbear Esse aqui, ó Depois de barbear Bagulho é doido, hein? Vamos ver esse aqui É um conjuntinho Versace É outro perfume? É outro perfume Esse aqui é o frasco menor Do mesmo perfume daquele É, esse aqui é Eles falam que isso aqui é pra viagem Quando você vai viajar Você usa o menorzinho, tá? Isso é, filho Passa no novo como? É doido Cheiroso, cheiroso Aqui, ó Esse aqui Desodorante Desodorante Colocar no suvacão É sair aquela Mais top é o perfume Sair aquela catinha, não? Isso aí Sair aquela catinha, né? Você tá louco Aqui, ó O mais top é esse aqui Não, olha isso aí, mano Olha isso aí Isso aí Isso aí Você é louco na ar, filho Bom, vou te dar mais coisa Calma Calma, calma Eu não tô nem fazendo Não, já Não sei o que vai dizer As mulheres, velho As mulheres, velho Aí, do Anderson Trouxe os reloginhos pra tu, pai Ó, velho Esse serve aí, ó Olha o tamanho Tá louco Ó, aqui, ó Pra ajustar a pulseira Raro Pra quem que é esse daí? Tá na vida Eita Ah, viagem É nóis, cara Esse é louco Esse é vivo, não é? Nossa Nossa, perra É que lindo, pai Cuidado, hein? Antes não... Pra ajustar tem esse, não é? Não, tá suado Vamos pensar que é ouro aí, mano Vixi Mas é ouro É ouro? Mas é ouro, vó É, é ouro É ouro? É ouro É ouro Salou É ouro É ouro É ouro Ah, se você... é sério? Lógico, vó Oxi Final do ano Hã? Final de ano, como? Dando a morrada? Não, com a da sua tatuagem, né? Daí ficou mais chave É Nossa, que lindo Pra olhar assim Jogando pulso, dois Jogando pulso, dois Tá assustando Nossa, cheiroso Hã? Caralho Você tá louco ou não? Top Você tá louco ou não? Top É isso aí, mano Isso aqui é o seguinte, vó O que vai ter de Tchuka cheirando aqui Falar, meu Deus Meu Deus É, lá elas não saem cheirando, vó É, lá elas não saem cheirando Vai ser uns pegadinhos aqui O que mais tava esperando, né? Olha a quantidade que vem Aí, aí, ô brabo Você tá louco, filho Ó, pai Você tá louco Qual que é isso aí? Você merece Você tá louco, ó aí 13 Pro Max Oi, ó a foto que tá aqui, ó Oi Olha a foto Ah, rapaz Você tá pensando aqui Que bagulho é esse? Ó, ó isso aqui, ó Olha Agora vai ter que produzir os vídeos É, agora 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 Sai vídeo, velho Eu fico aqui Eu fico aqui, eu lembro de vocês Não vou fazer certo Olha, menino Tá bonito de boné aí O Jorga foi lá Apagou Apagou Valeu, cara Nossa Nossa, oi, o Jorga é filho do Silvio mesmo Olha, que coisa, não? Oi, Jorga, ele é filho do Silvio mesmo Informar, tá, ele só Tá, ele só Tá, ele só Tá, ele só Tá, ele só